É verdade, mas é o que eu falo, é o que eu falo. O que eu falo é bastante contente e com grande força e com grande amizade para o povo, a nossa raça cabo-verdiana, o que só está bem contigo dentro do Rodaíleno. Mas é para estar quente, sabe, é como é, não é para estar quente. Desde o grande Miozema, que a nossa raça é igual, é que nós todos, o povo, para nos juntar, o nosso povo, a nossa raça cabo-verdiana, para nos mostrar como hoje não tem direito, não tem força, não tem coragem, não tem amizade com o companheiro, para nos fazer as grandes amizades e os Miozema que você está vendo. Tanto como hoje, é o joelho que está, que você toma conta desse desejo e para nós todos vermos saber o que está bem contigo. A minha juca, ela é de boa, boa é de juca. Então, nós temos que juntar para nos fazer os nossos desejos. Por causa, para nos ser conhecidos, como o de nossa raça, o nosso povo cabo-verdiana, nós é conhecidos, mas nós é conhecidos. Mas nós está a ser conhecidos, nos direitos, nas amizades, nas forças desse Miozema, que isso está vendo em Patakete, que é para nós tudo vermos saber e para nós tudo vermos hoje e para nós tudo vermos ter aquela amizade. De qualquer maneira, há o povo, o joelho é de vinhoso, o joelho é de povo. Assim, de onde é o mundo, como é que está. O mundo se calma, é cheio de terra, é cheio de pedra, por causa disso que é o mundo. Mas o nosso desejo é de não fazer amizade com o companheiro. E para não entender com o companheiro, não tem que entender com o companheiro, para não fazer nossa amizade. De qualquer maneira, quem precisa de juca, juca está ali próprio, para não ser. Ele fica muito contente e passa a palavra, povo. Passa a palavra, e diz grande desejo, que isso está bem com o que eu disse, é de Miozema, em Patakete Rodalhã. Mas, ei, juca está frá, ponta a dedo, Deus te ajudava. Que o outro está frá, poma um Deus te ajudava. Então, não tem que juntar. Não tem que juntar. Obrigado para todo o povo. E passa a palavra, principalmente, para o nosso povo, nossa raça, amizade de Cabo Verdeano. Boa! Acabou que fritiu, que frá. Aham! Não tem que juntar. Não tem que juntar. Não tem que juntar. Não tem que juntar. Obrigado.